Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir Quando eu me liguei, a galera já tava na pira Na serva, na vela, na pira e por todo lugar Todo mundo num clima legal e amanhã ainda é sabadão De repente me bateu a lara e eu mandei fazer o cachorrão E hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir E tinha gente na nóia, gente na paz e a noite se escreveu assim De repente rola um violão e eu fico por aqui Ou pede pra tocar Raul E um bob vem do coração A madruga rolava na paz e amanhã ainda é sabadão Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir Hoje é sexta-feira e eu quero sair por aí Ouvindo reggae, rock'n'roll e a flumanceira é pra me divertir